A seu interesse de química Pra destilar o que sai de você Eu guardaria no frasco Todo tipo de resposta apaga Seu toque faz minha pele doer E é incessante a busca pelo prazer Que amenize o que há de ir Deixar a dor e aumentar a vontade Me coroa como um ácido Me coroa com seu ácido Ácido esse que escorre Vai deixando um rastro Me coroa como um ácido Eu posso sentir o seu ácido Cheiro de medo da pele de um condenado Me coroa como um ácido Me coroa como seu ácido Ácido esse que escorre Vai deixando um rastro Uh-uh-uh-uh Amém